Oi pessoal, mais uma vez estou de volta gente e quem não são inscritos no meu canal vai comece aí agora a se inscrever no meu canal e deixar o seu like, ok? Gente, hoje uma receitinha fácil fácil para a nossa pele, cuidar da nossa pele em casa com receita caseira. Tudo que a gente precisa é da babosa e açúcar, mas agora eu vou falar a vocês uma receitinha simples para a babosa, só a babosa que vocês vão usar gente, que é para tirar as rugas né, para a gente limpar a nossa pele e para tirar as rugas. Gente, para começar a gente tem que lavar a babosa, deixar limpinha e tirar essa parte aqui né, que é de espinho do lado, a gente tem que tirar, limpar primeiro essa, tirar essa parte. E para gente, para tirar as rugas, não precisa muito né, vou pegar esse formato aqui, peguei um pedaço, a gente corta no meio e não precisa separar, é só pegar aqui e colocar onde a gente tem ruga, onde é que tem ruga? Nessa parte do olho? Coloca um pouquinho aqui né, onde vem as rugas, aqui olha gente, uma expressão na testa, passa na testa, onde você estiver ruga né gente, eu estou tendo um pouco na testa, aqui no meio, pedindo para essa expressão aqui, eu vim com ruga no meio, aqui assim, eu ainda não tenho no canto da boca gente, mas pessoas mais velhas né, para as pessoas, mulheres mulheres, ou homem, que vê que está aqui, muito, muita ruga, é só enfregar bastante, e o que acontece, a gente deixa por 5 a 10 minutos isso aqui, entendeu? E aí, você pode usar todos os dias, que não tem problema nenhum, entendeu? Porque isso aqui é super natural, a gente deixa de 10 a 5 minutos, o que é que isso aqui vai acontecer? Isso aqui vai estimular o colágeno né, da nossa pele, aquela elasticidade né, vai produzir a elasticidade, o colágeno da nossa pele, então isso é ótimo gente, ótimo, 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 Então gente, isso aqui também é ótimo para tirar maquiagem, tudo que a gente precisa é fazer o que? É dentro da babosa, a parte da gelatina da babosa, ou a gente coloca diretamente na pele, ou a gente coloca no vasinho e depois é só tirar maquiagem gente, é ótimo para tirar maquiagem, veja só, eu coloquei até um pouco de blanche né, para mostrar a vocês como é fácil de tirar a maquiagem gente, acho que assim até é bem melhor do que tirar né, e colocar esse negócio, mas acho melhor colocar exatamente na pele, e aqui faz com que a gente tire toda a maquiagem, que não tem aquele negócio de maquiagem, isso é super natural, ótimo, e ótimo para pele gente, ajuda a pele a respirar melhor, agora eu vou mostrar a vocês para fazer o esfoliante, o esfoliante natural, que é com a babosa e o açúcar, então pessoal vamos fazer o nosso esfoliante natural, abrindo aqui a babosa e tirando o melhor dela né, que é a própria gelatina da babosa, então gente já tiramos todo, toda a geleia, porque eu peguei só uma folha, e agora a gente coloca duas colheres, vou colocar duas colheres de açúcar, na gelatina, e agora é só misturar, e tá pronto gente, nosso esfoliante natural, então gente já tá pronto o nosso esfoliante natural, mas deixa eu falar uma coisa de vocês que não falei antes, na hora que a gente for tirar a maquiagem né, que passei o algodão, passei tudo que eu falei a vocês, depois vocês lavam com água morna gente, que é ótimo, e agora vou passar o esfoliante natural na pele e vamos ver, primeira vez que eu tô fazendo é esse esfoliante gente, porque achei muito interessante, então vamos lá com o nosso esfoliante, tá pegando, já coloquei esfoliante, mas eu acho gente que dá até pra usar, é, outras vezes, só guardar, tipo tirou a geléia da babosa que for muito, só não colocar o açúcar, entendeu, o açúcar deixa sempre pra colocar na hora, tá o verão, o frio demais, a pele tá muito seca, de cascana, é só colocar na pele e fazer a massagem né, massagem de forma circular, gente, tô fazendo essa massagem de forma circular, vocês tão vendo né, pronto pessoal, agora é a hora de lavar o rosto né, então pessoal, já lavei meu rosto, já estou de volta, só pra falar a vocês né, que minha pele ficou ótima, macia gente, e que sempre vou tá colocando vídeo pra vocês, mostrando algumas receitinhas caseiras né, de produtos naturais, para pele e para os cabelos, então se você não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal, e não esqueça de deixar o seu like se vocês gostaram, ok, e lembrando que eu lavei meu rosto com água morna gente, lavei e fiz a massagem em formas circulares, ok, é, por que com água morna? Porque a água morna ajuda a abrir os poros né, os poros da nossa pele, e aí, pra ficar melhor a limpeza, a melhor esfoliação né, então gente, isso é tudo, espero que vocês tenham gostado, não esqueça de deixar seu like, de se inscrever no meu canal, porque eu sempre vou estar jornando com novos vídeos, ok, um beijo no coração, que eu desabençoe a todos vocês, e até a próxima!